agora no onde vende aqui os cavalos, canal Tinga te viu, apresenta pra vocês só que hoje a feira aí tá fraquinha aqui de cavalo, tem pouco, tem muito não aqui cadê os cavalos, pode vender? pode vender isso aí? esse é bonito que sobe, esse é bonito mesmo, primeiro só o ouro, é mesmo? olha a riada, 3.500, ele já terminou as mudas, tem preço que vender né, eu tô vendendo ele porque eu quero o dinheiro, certo, 3.500 isso aqui ó, esse é tapado mesmo isso aqui ó, 3.500, tu tem o número pra deixar o telefone? pode falar no 99553385, Alagoas, 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 beleza, ele deu o dia de hoje Alagoas, precisou sair de gol, tá certo, isso e esse cara aqui também, eu consigo fazer, ó, oi? esse cara aqui é vai beiro do bom, é mesmo? vai beiro do bom, bota cabelo toda a hora do Brasil, precisou, beleza, precisou sair de Ricardo do sítio do meio, tá certo, vai beiro lá, viu, beleza, valeu, um abraço aí pra vocês, falou, tamo junto e misturado aí, vamos prosseguindo aqui, rapaz, esse burrinho é pra vender, é pra vender essa burrinha, é uma burrinha, burrinha de carroça testada aí, burrinha de carroça testada aqui, tá curtindo com essa burrinha? 700, rapaz, tá barato, isso, burrinha boa, aqui ó, 700 aqui ó, Oi? Aí tem aquele chorinho ainda, é, exatamente, ó, boa de carroça, boa de tudo, essa aqui, essa aqui não é tua não, valeu, muito obrigado, quer, então não pode deixar no telefone? Tem não, tem não, né, só na feira, valeu, obrigado, vamos prosseguindo aqui, olha, rapaz, tem duas burras aqui, muito burras aqui, ó, coisa linda, é sua, Camila, pode vender? É não? ó, tem um burro e uma burra, só um casal aqui, ó, é tua aqui, Zezinho? É não? Ô, Campeão, é sua? É não? É não? Tá certo, ô, Zezinho, cadê a tua? A minha só é essa, essa daqui tá top, qual é a raça dela, essa aí é quarta de milha, manga larga? Ah, pode é manga larga, sério, é uma porra ou é uma água já? Engualando um burro, ah, é, tá aí, tá engualando, né? É, ó, Zezinho, qual o preço, hein? Essa aí é, eu peço quatro quinhentos, quatro mil e quinhentos? É, sério, mansa de carroça? Mansa de carroça de cérebro e tudo, essa tá boa, isso? Essa tá, quatro mil e quinhentos, ó, Zezinho, e a carroça aqui com essa? Com a peixinha? Sim, com a peixinha? A carrocinha é três mil e quinhentos, já completa? Sim, tudo aí, completa. Vai até aquele menino também? Então, o moleque vai, só leva no lugar, ele volta. Três mil e quinhentos. Agora o passarinho, chegue e segue, vai, batalha, deixa em boa. E o passarinho também apareceu aqui, ó. É o nosso amigo, Tingo Tizinho, é isso aí. Melhor do Brasil, viu? Tamo junto. Tem que fazer uma galera bem feita, já me lascamos já hoje. Foi mesmo. É, você aqui é. Eita. Eu sabia que a fé. Eu sabia. Só que essa vez aí eu vi, ó. Tem um trem para vender aqui. O rapaz disse, tem um trem para vender. Qual é o teu trem? É o jumento. É o jumento? É, já vendi a jumento, só tem o jumento. Ó, rapaz disse que a gente já vendeu o, vendeu a jumento, só tem só o jumento agora para vender aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Tem o jumento para vender. E o, olha aqui, ó. Olha aquele jumento bonito aqui, rapaz. O que pode? Baixeiro. Baixeiro. Já vendi a jumento, só para ele. Qual preço do jumento? R$250. R$250. Eita, R$250, ó. Estou esperando o rapaz de Atalaya que vem comprar ele, viu? É mesmo? Para tirar o lote. Baixeiro ele. Baixeiro. Baixeiro voando. Baixeiro voando, de carroça. De carroça, aí. Esse é bonito demais, ó. Só um pão que quer tocar numa régua, como ele não quer não, porque ele não quer tornar não, viu? É mesmo? Esse está top, viu? Está vendo no dinheiro. Ó, R$250. R$250. E aí, tem o Chorinho? Tem o Chorinho, acaba chegando a gente que eu sei, ó. Ó, tem o Chorinho ainda. Ainda tem desconto ainda, viu? É coisinha loura. É, essa top mesmo. É, era um casal, vende um, ficou o outro. Foi mesmo? Foi. Rapaz, é show mesmo. É show. E ali, parece que tem uma régua, não, é uma burra com um burrinho. É um jumento a parida também. É mesmo? É, vem ver, coisa linda. Uma jumento a parida aqui, pessoal. Um carroça, mas de palmeiro. Ó, olha. Uma jumento a parida com um, é com um, é com jumentinho, ou é? É um jumentinho. Ah, que coisa linda. Coisa loura. Cobrando quinhentos, né? Quinhentos? Quinhentos. Ó, tá vendo pro quinhentos aqui, ó. É. E esse pequenininho aqui, é que é lindo, ó. Coisa boa, fofinho, né? É. Parece um franguinho de urso, Pê. Parece isso. É, vai pôr um franguinho de urso. É, parece. Quinhentos reais. Jumento a leiteira, viu? É, é verdade isso. Ó. É, é porque é isso. Ó, quinhentos, essa, essa jumenta, com esse jumentinho novo, é? Que coisinha linda, não? Ó, já vai mamar, ó. É isso aí, vamos prosseguindo aqui, mostrar pra vocês aqui, se tem mais algum cavalo pra vender. Hoje a feira tá fraca de cavalo, não tem muito não. Pouco. Pouco mesmo aqui é. Aqui diretamente pelo canal do Tinga Tisil. Galera, continue deixando o like aí, taca o dedo aí, viu? E pra se inscrever também, é facinho também. Tem um nominho vermelho aí, inscreve-se, só é tacar o dedo, já fica escrito, aí nós ficamos juntos e misturados. Beleza? É isso aí, ó. E aqui é só o ouro aqui, ó. É só enchendo e termoando. Ô, Chico, cadê o teu ouro? Cadê? Tem uma água aqui de mil e duzentos reais, ó. De cela, de carroça. Essa daí é do Chico. Olha. Essa é bonita demais, rapaz. Mil e duzentos isso aqui, ó. De carroça. De carroça. De cela. Aí. É... Bacheira, ela? É, Bacheira. Bacheira voando aqui, ó. Mil e duzentos. A gente tem o Chorinha Índia. É, nós vimos a primeira muda. É mesmo? É. Rapaz, a primeira muda. É. Olha o tamanho. Qual o tipo da raça dela, sabe? Essa é a manga larga. Manga larga. Isso aí, ó. Tá parado. Dá uma multada aí dela. Ah, multa, pô. Não quer multar não, é? Não. Tá certo, beleza. Bacheira voando, ó. Ó, nada é tua, nada. É não? Tá certo. Ó, aqui é bonito. Novinho. Ó, novinho. A primeira muda. Primeira muda. Mil e duzentos reais. Tudo bom, velho? Aí, bota. Aí, bota de carroça, ó. Bacheira voando. Ó, que coisa top aqui, ó. Aqui, diretamente, pelo canal do Outing, a dizer, pessoal, é. Agora, aqui, tem cavalo aqui, ó. Aqui, você curta, compartilha e comenta, ó. Galera, continue deixando o like aí, taca o dedo aí, que é 0800 mesmo, hein? Não paga nada, é gratuitamente, é nós, estamos juntos, indo curado. Esses cavalos aqui não estão vendo aqui. O pessoal só vem com eles aqui. Traz o gado. Aí, deixa todos eles aqui amarrados. Aí, na hora que vai embora, aí, só vem buscar aqui. Aqui, tem cavalo, tem égua. Galera, nesse momento, agora, eu vou finalizando pra... Pra vocês ficarem sabendo que aqui a feira acontece as... As segundas-feiras, viu? Aqui, diretamente, pelo canal do Tinga Tizil. Aqui, você curta, compartilha e comenta. Aí, nesse momento, agora, pra vocês, de um ótimo dia, um forte abraço. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu? Tchau, tchau.